Fala agora de economia, isso porque após o dólar atingir o segundo maior preço da história, o ministro Fernando Haddad anunciou que as medidas de corte de gastos serão anunciadas ainda nesta semana. O ministro da Fazenda disse hoje que o pacote de corte de gastos está adiantado do ponto de vista técnico e que o anúncio ocorrerá em breve. À tarde, Haddad e Lula devem definir quais setores serão os mais atingidos pelo corte de gastos. Haddad iria para a Europa, mas após a forte reação do mercado, decidiu ficar no Brasil para selar o pacote de corte de gastos. Segundo o ministro, o próprio presidente Lula foi quem pediu para ele cancelar a viagem à Europa e focar aqui no trabalho no pacote econômico. Além de Haddad, técnicos do Ministério da Fazenda estão em Brasília para debater o tema. É isso. Pela manhã, Haddad participou de uma reunião com o presidente Lula e com os ministros Rui Costa da Casa Civil, Mauro Vieira das Relações Exteriores e Márcio Macedo da Secretaria Geral. Mas o encontro foi focado na reunião do G20 que ocorre no Rio de Janeiro no final deste mês. Agora à tarde, Haddad volta ao Planalto a portas fechadas com Lula para focar no corte de gastos, nesse pacote que pode ser anunciado. Você vê que a coisa ficou tão feia que ele mandou o Haddad cancelar a viagem para um petista. Não poder viajar é muito grave, então imagina o tamanho do atrito, ainda mais tudo pago pelo povo. E o governo se tocou, está ruim o troço. Vamos resolver, vamos anunciar. E eu não sei por que a imprensa não deu destaque para isso, mas a gente tem que lembrar aqui que o governo está perdidinho na economia. Tem aqui o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que mandou o povo substituir carne e alface por chicória. Olha, está cara? Troca aí. É o jeito do governo tratar a economia. Por que o Lula está impopular? E cada vez as pesquisas mostram mais isso. Inclusive, o que se diz em Brasília, dentro dos meandros do PT, é que o próprio Lula tem repensado se vai sair para a reeleição. Essa é a informação do PT. Pode colocar qualquer coluna aí de Baixador Nacional, vai ter lá essa informação, que ele está reavaliando, que ele não quer passar vergonha. E qual que é o principal problema? É a economia. É a alta do dólar. É a inflação. Não dá para você colocar a peneira no sol por muito tempo. As pessoas estão indo no mercado e estão gastando demais. Há estudos que trazem que 50% do salário mínimo está indo para itens básicos. Mais do que isso. O governo fica anunciando aí programas sociais. Adianta de quê? Se tira com a outra mão na inflação, no preço do arroz, do feijão, do ovo. A coisa está ficando grave. O Lula se tocou disso. Não é à toa que mandou outro não enviajar e ele resolver isso. Os ministros dele têm que ter uma atuação mais integrada. Eu fico imaginando aqui, se fosse no governo Bolsonaro... Imagina o ministro dizer isso no Bolsonaro? Ah, rapaz, tinha canal de televisão o dia inteiro repetindo isso. Agora fingiram que não viram. Falou ali, vamos embora. Mas aqui a gente traz a informação. O governo está perdido economicamente e vai ter que encontrar o próprio caminho aí, Rafael Amoron. E, para terminar o meu comentário, que bom que o governo finalmente começou a falar em corte de gastos. Inclusive, já começou cortando o gasto da viagem do Haddad. É, sentiu a pressão em relação ao que aconteceu com o dólar, que atingiu um patamar absurdo. A gente trouxe agora há pouco, inclusive, o comportamento do mercado financeiro na tarde de hoje. Porque aí existe toda a expectativa em relação ao que se passou. O Lula deu um recado bastante claro. E a gente pode trazer uma síntese disso tudo naquele comentário bastante conhecido do James Carville, que era o estrategista do Bill Clinton. It's the economy, stupid.